Salve corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do Programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Muito bem, o tênis de hoje é um momento muito importante do ano para a gente, porque a gente vai fazer o review da segunda edição do tênis que ganhou o melhor tênis do ano no ano passado. Este foi o melhor tênis do ano no ano passado aqui pelo Crivo do Programa Fôlego, foi o Pegasus Turbo número 1. Este aqui foi o tênis que eu ganhei lá em Tóquio, no Japão, quando eu fui com a Debs, para conhecer de perto, ver de perto o lançamento do Pegasus Turbo. É um tênis surpreendente, é um tênis incrível, que tem inúmeras características que transformam este tênis, transformaram este tênis no melhor tênis de 2018. Bom, o que dizer então da segunda edição, cara, do segundo Pegasus Turbo será que ele está melhor que o primeiro? Será que ele está pior que o primeiro? Você vai saber a partir de agora. Não sei a ideia, está começando mais um quadro, testamos. Hoje eu te apresento o Pegasus Turbo número 2 da Nike. Direto na aproximada, meu camarada, você já está vendo este aqui, o Pegasus Turbo número 2, nessa cor nova, né, cara? Quando ele foi lançado lá em julho, dia 4 de julho, ele veio no verdinho, né, tinha outras cores, acho que tinha um cinza, tinha preto, e agora na segunda leva, que foi, que aconteceu agora no começo de outubro, eles, eles pensaram no rosa, né, já falei sobre isso quando fiz o review aqui do, é, do Zoom Fly 3. Este tênis não é rosa, ele é cinza, mas ele tem detalhes em rosa, né, você vê o sushi da Nike aqui vazando em rosa. Bom, eu trouxe o Pegasus Turbo número 1, porque tem muita diferença, cara, o tênis se transformou completamente. A primeira coisa que ele mudou é o peso. Este tênis aqui tinha 242 gramas no modelo 42, este aqui tem 220, ou seja, a Nike conseguiu tirar 20 gramas do Pegasus Turbo 1 para o Pegasus Turbo 2. E só isso já é fantástico, porque existia uma, se pairava uma dúvida na sua cabeça sobre se o Pegasus Turbo era um tênis de performance ou não, com 220 gramas, não há dúvida nenhuma mais, né. Eu até poderia colocar o Pegasus Turbo número 1 numa prateleira de intermediário, mas, cara, o 2 é totalmente tênis de performance. E eu te explico porquê, ó. De perto você já tá vendo, o cabedal dele tá muito transformado, cara, é um cabedal muito mais respirável, ele é uma peça única, né, enquanto o Pegasus Turbo número 1 ele tinha dois, dois materiais, né, um feltro interno e um material translúcido do lado de fora. O Pegasus Turbo 2 é um mesh totalmente tecnológico, que é uma peça única, né, não tem, é, dois, não tem aquele feltro interno. Ele ficou muito mais respirável, ele tem amarração que é feita em passadores, enquanto no 1 existia o Dynamic Flywire, tá vendo as tirinhas aqui presas pelos cabinhos? Isso não existe mais. No 2 acabou o Flywire, ficou muito mais respirável, o clipe de contraforte também ficou muito menor do que ele era no número 1, né, no número 1 você tinha uma duplicação de colar muito importante na língua também, enquanto no 2 ele é uma tripinha, não tem duplicação nenhuma do colar e a língua muito menos, né, cara, a língua é basicamente um material stretch que também é ventilado, ela também tem uma ventilação na parte central da língua e ela tem aquele feltrinho, parece uma camurça na parte de cima, deixou a língua muito fininha, cara, ou seja, o tênis se transformou, o acabamento do tênis mudou demais. Por quê? Porque eles resolveram falar assim, ó, gente, o Pegasus Turbo não vai pairar dúvida pra ninguém, ele vai ser um tênis de performance. Ele ficou muito mais leve que o Pegasus normal, né, e ele trabalha com a entressola Zoom X, então, se você quer um tênis de performance, pro dia da prova, pro dia do treino de tiro, cara, o Pegasus Turbo vai ser o seu tênis. Ah, Gustavo, você acha que é ele ou é o Zoom Fly? Pra ser o tênis de performance do seu treino, pra você que vai correr de Vaporfly, por exemplo, Next? Não, não é o Zoom Fly, é o Pegasus Turbo. Qual o segundo melhor tênis da Nike depois do Vaporfly? É o Pegasus Turbo. Beleza? Deixei claro isso, porque muita gente me pergunta isso, ah, você prefere pra performance o Zoom Fly ou o Pegasus? Pegasus Turbo. Tá? Este tênis é incrível, incrível, muito por conta da sua entressola Zoom X. Vou te mostrar já, você já está vendo a entressola, o curioso dessa entressola é que você vê, ela tem alguns escritinhos na parte interna, na parte externa tá escrito aqui, ó, Nike Zoom X, tá vendo? Só que onde tá escrito Nike Zoom X, que é na parte de baixo da entressola, é React, cara. O Zoom X mesmo é na parte de cima da entressola, tá? Então são duas camadas que elas se encontram no meio aqui, então embaixo é React, em cima é Zoom X. Por que que é isso? Por que mesmo? Você faz o Strike num lugar que é mais amortecedor, que é o React, transição, e na hora do Toe Off, né, você força o seu pé em cima do Zoom, já tem a cápsula de Zoom interna, então é um tênis que é extremamente leve, super responsivo, e aí, cara, esquece tudo aquilo que eu te falei na semana passada, quando eu te falei do Ride Ride, ele é flexível também, é um tênis muito mais tradicional do que esses novos modelos que apostam na falta de flexibilidade pra fazer alavanca e te dar um pouquinho mais de retorno de energia. A aposta da Nike no Pegasus Turbo número 2 é a entressola Zoom X, que é super aerada, e o tênis que perdeu 21 gramas, 22 gramas, e ficam tênis tipicamente de performance. Fui claro? Agora eu vou te falar uma coisa, cara. Todo momento onde as duas entressolas se encontram, fica rígido, tá? Tem um momento aqui no meio que a entressola fica rígida, então ele tem um ponto de flexão? Tem. Mas repara no retorno de energia que ele tem nesse ponto de flexão. Ele é super, é super rápido esse retorno, cara. Então é um tênis que tem um retorno de energia muito acima da média. Isso com só 220 gramas, em cima desse solado, que pra mim, em cima dessa entressola, que pra mim é a melhor entressola do mercado de tênis mundial, que é o Zoom X, tá? Quem chega perto, mas não bate, é o Flight Foam da ASICS. Mas a melhor entressola do mundo é o Zoom X da Nike. Então em cima dessa entressola, a Nike consegue um tênis extremamente rápido. Fechou? Vamos ao solado. Você já tá vendo o solado aqui do Pegasus Turbo? É igual ao solado do Pegasus Turbo número 1, tá? Esse é o 2, ele é cor de rosa. O 1 era preto com a faixinha vermelha, ele não tem mais a faixinha, né? O tênis agora não tem mais a faixinha vermelha em cima, mas embaixo não tem a faixinha preta aqui, ó. Então é exatamente a mesma coisa. Vaza o React aqui embaixo, borracha injetada na parte da frente, borracha injetada na parte de trás. Qual que é a diferença aqui quando a gente olha pro solado? E aí eu vou tentar te mostrar, porque esses dois modelos são 42. Não sei se você consegue ver, mas ele ficou mais estreito, cara. O Pegasus Turbo, vou mostrar aqui, acho que aqui dá pra ver mais. Olha a anatomia dos dois tênis, esse é o 1, esse é o 2. Ó, vou botar aqui embaixo, olha como ele ficou menor, o 2 é menor. Tá vendo que o 2 é menor? Vou mostrar na frente agora, tá bem justinho aqui embaixo. O 2 é menor, cara. Não é só menor no tamanho, mas ele também é menor na base. Então a base dele ficou mais estreita, ele ficou mais apertado no seu pé, a anatomia dele é mais compacta. A anatomia ser compacta eu gosto, a base mais estreita nem tanto. Mas se a Nike pensa nesse tênis pra ser ou tênis de performance, ou tênis de performance de treino, né. Porque o tênis de performance de prova deles é o Vaporfly Next. O tênis de performance de treino é o Pegasus Turbo 2. Se ela pensa nisso, então tudo bem deixar mais estreito e uma anatomia mais compacta. Porque, meu, você espera isso num tênis de performance mesmo. Muito bem, então vamos aos pontos positivos e negativos do Pegasus Turbo número 2. Bom, primeiro e único ponto negativo deste tênis, cara, o fato dele ficar mais estreito, eu acho que é um ponto negativo porque vai atender menos corredores. E o fato dele ser um tênis extremamente mais leve do que o seu modelo anterior, também faz com que ele atenda menos corredores. O que eu quero dizer com isso? Ah, não é legal o tênis ficar mais leve? É legal. Mas, por exemplo, se você é um cara que tem mais que 80 quilos, 85 quilos, já fica difícil correndo um tênis de 220 gramas, cara. Fica difícil, tá? Então, ele atende menos gente do que atendi o primeiro, só que ele atende mais bem atendido esses corredores de performance. Então, se você é um cara que busca performance, tá leve, tem uma pisada legal, se você é um cara que tá buscando rapidez no tênis, ele melhorou muito, tá? Só que eu acho que tem menos gente nessa prateleira de corredor. Então, ele atende menos gente, isso pra mim é um ponto negativo. Segundo ponto negativo, eu vi muitos comentários de gente mostrando um descolamento entre o React e o ZoomX aqui atrás. Isso é um ponto muito negativo. Eu não sei até que ponto o NAC tá lidando com isso. Eu espero que isso realmente não aconteça, que seja uma falha de lote, né? Espero que isso realmente não aconteça. Mas, eu vi algumas postagens e gente, o meu não descolou, tá tudo certo. Espero que isso não aconteça, beleza? Vamos aos pontos positivos? Bom, menos 22 gramas, cara. Menos 22 gramas de um modelo pro outro. É um puta ponto positivo, cara. O tênis tá a jato. O tênis tá a jato. 220 gramas, modelo 42, isso quer dizer que esse tênis tem 207, 208 gramas, modelo 40. É muito leve, velho. Muito leve mesmo. A anatomia do tênis também tá mais compacta. Eu gosto de tênis mais compacto. Ele sobra menos. Sobra menos língua. Sobra menos colar. Sobra menos biqueira, né? Sobra menos bico de tênis, cara. Do que ele era antes, do que ele é agora. É um tênis com uma anatomia mais bacana. Porque ele é de performance. É isso que a gente espera. Ficou muito mais legal. Meu risco é dizer que depois dos calçados com placa de carbono, todos esses que exploram esse novo formato de prover ao corredor um rebote de energia em cima da falta de flexibilidade do tênis, o tênis mais rápido do mundo é o Pegasus Turbo 2. Cara, eu adorei o Turbo 2 mais do que o Turbo 1. Ou seja, ele é grande candidato a ser o tênis do ano mais uma vez. Difícil ganhar desse tênis, cara. Bom, vou deixar o link aqui embaixo. Você pode comprar o Pegasus Turbo 2 por este link. Comprando por este link, você está ajudando o Programa Folho. Não esqueça de se inscrever no canal. Essa bolinha que já está aparecendo aqui. Você se inscreve pelo canal. Você se inscreve no canal. Ativa as notificações. E, cara, fica sabendo toda semana sobre os lançamentos de calçado. Recapitulando para você. Este aqui foi o Pegasus Turbo. É um tênis que tem 10 milímetros de drop. Ele pesa 220 gramas. Custa 799 reais. E é para quem tem pisada neutra. A gente se vê semana que vem. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau.